E aí galera, prazer, meu nome é Rivaldo, tô começando agora o canal Rivaldinho Mesa 3.1 E o primeiro vídeo vai ser colocando a câmera no capacete e eu vou mostrar o passo a passo Beleza? Siga comigo Primeiro nós vai vedar essa parte do capacete no qual irá a câmera Colar, colaremos a câmera aqui, a pecinha aqui e bora lá Primeiro aqui nós vamos fazer o molde do cortar a fita isolante, colar Bonitinho, conforme aqui, ó Ficar bem vedado, bonitinho, perfeito Mentira, já tá errado Vamos de novo Vamos começar aqui embaixo, vai vedando até em cima Beleza? Que é a espessura da caixinha Vai ficar aqui Como vocês podem ver Acho que a vidação tá completa Vamos partir pra segunda etapa, que é a maçal do epóxi agora É, já arranguei um tanto dos dois, agora é começar a amassar Nossa senhora, que Deus me livre Deixa o capacete É, já arranguei um tanto dos dois, agora é começar a amassar E aí É, já arranguei um tanto dos dois, agora é começar a amassar É, já arranguei um tanto dos dois, agora é começar a amassar Então galera, o do epóxi tá aí, vou esperar secar Depois eu te mostro o trabalho finalizado Se caso esse do epóxi tiver, der certo Nós fazemos outra remessa depois, gravando de novo do jeito certo Porque eu acho que ficou muito do epóxi Acho que a filha trezinha não iria colar, beleza? Então galera, dando sequência ao trabalho que nós começamos no dia anterior Com o do epóxi duro, nós vamos começar o trabalho agora É, você pode olhar bem aqui, ficou bem grande Primeiro nós vamos dar uma lixada nele E já já retornaremos E já retornaremos Então galera, aqui Vamos dar um acabamento agora Já colando a fita 3M Já pra colar direto no capacete Começa a ficar a fita 3M Vou cortar um tanto aqui Eu nunca usei isso Eu vou usar aqui a primeira vez pra vocês, beleza? Ó, prontinho Agora é tirar essa parte verde Aí galera, ó Aí galera, ó Vamos usar ela da forma aberta Com ela pra baixo, beleza? Aí vamos lá com um do finalzinho Quase finalzinho da colagem da câmera no capacete, beleza? Ó, até aqui tem que ter o máximo de atenção possível Se colar errado Essa fita brava pra caramba Beleza? Foi Deu certinho de primeira A cola ficou boa Aí eu acho que eu encerra a minha Aí eu acho que eu encerra a minha Tremendo Uuuh, filha da... E agora o grande destinado Ó, não tá me patrocinando Não tô mostrando a marca do capacete não, beleza? É Agora ou nunca Ah, perfeito, fechou 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 Fechou